Na segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, a presidência solicita às deputadas e deputadas que façam seu registro biomédico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a relevância e a necessidade de políticas públicas voltadas para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado da osteopenia e a osteoporose em face de demanda apresentada pela Associação Brasileira de Pacientes Atópicos Oncológicos e de Doenças Raras, Atópicos Brasil, e a receber, discutir e voltar proposições da comissão. Nós vamos suspender a reunião por uns 10 minutinhos só para chegar a todo mundo, que foram os convidados. Pode ser? Obrigado. na coordenação médica de gerência de diretrizes assistenciais da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, representando o secretário do Estado, Fábio Baqueretti. Obrigado pela presença. Riqui Nonato Públio, Conselheiro Estadual de Saúde, representando a Lourdes Aparecida Machado, que é presidente do Conselho Estadual de Saúde. Obrigado, amigo, pela presença. Obrigado. Convido também Valneia Cristina de Almeida Moreira, diretora administrativa do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, Simmed MG, representando Jordane Campos Machado, presidente do Sindicato. Gostaria de convidar o presidente da Tópicos Brasil, Mário Celso Lasma Lamas Cavana. Cavaca. Cavaca. Desculpa. Convidamos o diretor de Relações Governamentais da Tópico Brasil, Július Cobretti. Cobretti. Gostaria de convidar Federico Marcondes Santos, gerente médico da Aplis Molecular Genetics. Gostaria de convidar Sérgio Nogueira, coordenador da Ortopedia do Hospital Ortopédico de Belo Horizonte e associado à Associação Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Obrigado pela presença. Gostaria de convidar Bruno Muzi Camargos, ginecologista, conselheiro da Internacional... de um conselho internacional e também faz parte da rede do Mater Dei. Obrigado. Gostaria de convidar a Simone Conde, é uma empresária que vai participar aqui da nossa audiência. Obrigado pela presença, Simone. Gostaria de convidar Eduardo Horta, coordenador de Canais Digitais da Tópico Brasil. Está bom. Bom dia a todos. Gostaria de convidar o Tarcísio, que faz parte do Conselho Regional de Medicina, para fazer parte aqui da mesa, por favor. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os membros aqui da mesa, que estão na plateia. Hoje é um tema importante para que a gente possa debater aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, onde vamos debater a importância de políticas públicas para o diagnóstico e tratamento da osteoporose. Eu fui secretário do Municipal de Saúde cinco anos, no município de Oliveira, onde eu convivi bastante com essa doença, que ela é muito silenciosa e acaba dificultando a vida, principalmente das mulheres e homens mais idosos. Então, nós criamos dois projetos de lei aqui na Assembleia, onde a gente vai apresentar para vocês de forma mais rápida, porque aqui nós queremos ouvir vocês, que são os técnicos que vivem na ponta, toda a experiência, e o que a gente vai poder também utilizar desse debate para melhorarmos ainda mais esses dois projetos de lei, para que o Estado de Minas Gerais consiga fazer uma política pública referente a esse tema. A gente identifica a escassez de debate, principalmente na Superintendência Regional de Saúde desse tema, que acaba impactando principalmente a atenção básica após já o colapso da doença, onde tem as fraturas, principalmente nas pessoas mais idosas, e a gente sabe que o Sistema Único de Saúde não está comportando toda essa demanda, então o trabalho na atenção básica, na prevenção, ele é mais barato e muito mais eficaz para o Estado de Minas Gerais. Então a nossa ideia é fazer isso através de lei. Poderia colocar a apresentação? Por favor. Então, de forma básica, nós colocamos aqui na apresentação que a osteoporose provoca a perda progressiva da massa óssea, tornando os ossos frágeis e com mais chances de fratura. Infelizmente, em torno de 10 milhões de brasileiros sofrem com essa doença da osteoporose, e apenas 20% conhecem o seu diagnóstico. Então isso é realmente algo que nos assusta e afeta muito mais mulheres em 50% e 20% dos homens acima de 50 anos. Nós identificamos algumas pesquisas que foram feitas no Rio de Janeiro, em hospitais públicos, revelou a mortalidade de 23,6% nos três meses subsequentes à fratura de femur. De acordo com os dados norte-americanos, 5% dos pacientes com fratura de quadril falecem durante a internação, 12% nos três próximos meses e 20% um ano após a fratura. Isso aqui é algo que a gente identifica muito, principalmente quando a gente faz uma análise 360 graus, principalmente dentro dos hospitais. A Oliveira tem um hospital filantrópico, que a gente é referência em ortopedia de média complexidade, onde a gente vê muitos idosos que têm fratura, principalmente vinculada a quedas, que na maioria das vezes está vinculada à osteoporose, e aí a necessidade de próteses, que são um valor muito mais caro para o Estado, porque alguém paga a conta. Então, a gente não consegue separar, nesse momento, o desenho de município, Estado e União. A gente precisa fazer uma política que seja totalmente conectada. E nos casos que são mais graves ainda, pacientes de 90 ou 92 anos, que estão com a fratura e não têm prognóstico clínico para fazer a cirurgia. Então, acaba que fica com uma sequela imediata. E dificulta ainda mais a capacidade funcional desses pacientes, que às vezes são até mais novos, que dificultam a mobilidade, e aí vêm outras doenças que vão dificultando a vida e a saúde desse paciente. Então, a gente acredita que a prevenção seja o melhor caminho para a gente poder solucionar esse problema, principalmente nas unidades básicas de saúde, onde a gente sabe que tem a presença maciça dos idosos que necessitam de um acompanhamento melhor na saúde pública. As consequências na saúde desses pacientes, que são as fatores de coluna, punho, ombro e quadril, são comuns em idosos. E, quando a gente fala de coluna, a dificuldade ainda se estende muito mais no pós-internação hospitalar. Então, nós sabemos da escassez de mão de obra e fornecimento de fisioterapias. Na maioria das vezes, nós sabemos do problema financeiro que algumas famílias se encontram, quando tem pacientes que precisam de um cuidado mais específico, alguns filhos, netos, deixam de trabalhar para cuidar dessas pessoas. Então, a gente traz também um impacto social dentro da família. Então, a saúde faz todo um contexto importante. O exemplo, claro, que, quando eu fui secretário de saúde, eu identifiquei muitos idosos aguardando próteses de forma ambulatorial, eletivo, na Secretaria de Saúde, onde a gente sabe que o fornecimento ainda é muito pouco. A gente teve que judicializar contra o Estado. Nós chegamos a judicializar 60 pacientes de próteses, de quadril e de joelho, muito vinculados a essa questão. Um dado importante, que em 2022, foram registradas 1.121 fraturas de quadril no Brasil, o número que deve subir para 160 mil fraturas anuais em 2050. E é importante também a gente destacar sobre a questão de feridas. Quando o paciente fica debilitado, nós sabemos que não há equipe técnica nas unidades básicas de saúde para fazer todo o acompanhamento de feridas, principalmente quando o paciente tem osteoporose e também é diabético. Aí dificulta ainda mais a vida, onde abre feridas grandes e sobrecarrega todo o sistema único de saúde. e na maioria das vezes, nos finais de semana, são feitos os curativos em prontos atendimentos municipais. Isso acontece principalmente no interior. Isso sobrecarrega ainda mais a unidade de urgência, que seria de forma eletiva esse tratamento. Aqui a gente reforça ainda mais que o diagnóstico precoce facilita muito o tratamento e também o custo disso. O diagnóstico precoce é feito com a densitrometria óssea, recomendado para mulheres a partir de 65 anos e homens a partir de 70. O tratamento pode reduzir bastante o risco de fraturas, igual a gente falou. E os tratamentos que a gente conversou com os especialistas, quando é feito o diagnóstico de forma bem precoce, fica em torno de R$ 150 a R$ 300 o exame também, e também o tratamento, que é a medicação, essas ações que são necessárias para a gente tentar evitar o avanço da doença. A gente identificou a falta de equipamentos para a realização do exame pelo SUS no estado todo, e a gente gostaria de algum especialista nos informar se há possibilidade de termos esse equipamento dentro das unidades básicas de saúde, se apenas profissionais médicos que podem atuar nesse equipamento. Quando eu for abrir, se a gente puder discutir isso, porque eu acho que é um ponto importante, até mesmo para a gente poder oficiar todos os secretários municipais de saúde do estado, para que eles possam, talvez, conseguir fazer essa estruturação de forma mais simples e com recurso próprio. Nós protocolamos o projeto de lei 2.787, de 2024, que institui a Semana Estadual e Prevenção do Controle da Osteoporose, a ser realizada na semana do dia 20 de outubro. Então, é para conscientizar, promover, estimular. Então, a importância de a gente fazer os encaminhamentos aqui nessa reunião, para que a gente possa orientar os secretários, claro que a superintendência e a secretária de Estado de Saúde também, eu acredito, que vai colaborar para a gente poder fazer essa construção. E, quando a gente protocola e institui Semana Estadual, a gente precisa ter uma consulta pública. E, no regimento interno, permite que a gente possa fazer aqui dentro dessa comissão, onde eu gostaria de pedir a todos que se posicionem favorável a esse projeto, porque considera uma consulta pública para a gente poder tirá-la da Comissão de Constituição e Justiça, para avançar para as comissões temáticas, para a gente poder protocolar e tornar a lei esse projeto. Então, se a gente puder falar em conjunto aqui, que a gente apoia o projeto de lei 2.787, é só falar, pode ser um sim, o polêmico? Ah, individual? Então, vamos passar o microfone, só para... ...arregistar nas... Somos carentes de iniciativas como essa, e, sim, apoio esse projeto. Obrigado. Sim, apoio o projeto completamente. Aliás, agradeço o deputado por essa iniciativa maravilhosa de conscientização de uma semana. Então, é sim. Eu também, como parte da associação, estou de acordo, sim, pelo projeto de lei 2.787, barra 24, e colocamos a nossa associação à disposição para contribuir com o que for necessário. Obrigado. Sim, deputado, e todos e todas, em nome do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, não temos dúvida da importância desse projeto, enquanto a proposta de prevenção à osteoporose. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Sobre o aspecto assistencial, é muito importante essa medida, porque tem como nós monitorarmos nossos pacientes, principalmente pacientes ambulatoriais, para a osteoporose. E, se tiver oportunidade, eu posso explicar por quê. Bom dia, representando o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Também, sim, é o projeto de lei 2.78724, que vamos discutir para frente, não é, deputado? Sim. Bom dia. Falando como médico aqui, não representante de nenhuma entidade pública, mas contribuindo, sim. Acho que é uma ótima iniciativa para iniciar a discussão do tema. Ele vai além, mas são iniciativas como essa que fazem, de fato, a comunidade mesmo se mobilizar e, sim, conversar mais sobre o tema. Parabéns, deputado, pelo projeto. Estou de acordo, apoio completamente, como cirurgião ortopedista, eu sei a diferença que é você prevenir a osteoporose do que você tratar uma fratura de osteoporose. Então, a fratura de osteoporose pode levar o paciente à morte ou, dificilmente, ele vai voltar à situação pré-fratura. Ou seja, ele vai ter alguma limitação. E, algumas vezes, o paciente que era independente, ele passa, igual você falou brilhantemente na sua apresentação, ele passa a necessitar de ter alguém da família que vai precisar de cuidar dele, ou de colocar a cuidadora, e ele perder a independência dele. Então, a tristeza que é a pessoa, na melhor idade, depois de 60 anos, ela ficar dependente. Ela foi a vida inteira independente, ajudou a criar a família, criar os filhos, e, com uma fratura dessa, ela se torna dependente, quando acontece até de falecer. Falece nesse período de um ano é porque o paciente começa a ter outros problemas de saúde que ele não tinha antes. Então, o fato de ele ficar acamado, ele perder a capacidade dele, isso gera uma depressão, gera uma dificuldade de subir uma escada, de andar, de ir no supermercado, golear antes, de ir no banco. Então, isso aí leva uma depressão, leva uma tristeza nele muito grande e acaba, então, essa mortalidade dentro do período de um ano. A morte inicial é por causa de perda sanguínea, descompensação sanguínea, e tem causas também como pneumonia, escara, trombose. Então, realmente, a fratura osteoporótica não é fácil. Eu tenho 26 anos de formado, que eu trabalho com isso, então, realmente, é uma situação delicada, e a gente prevenir é muito melhor. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. E uma parte importante do projeto que instituiu a Semana Estadual de Prevenção, isso vai ser feito pelas unidades básicas de saúde, a mobilização das unidades para a conscientização das pessoas, também na parte privada de clínicas especializadas. Então, isso vai mobilizar, a gente acredita que o Estado todo, de forma gratuita, para dar apoio, realmente, ao Estado, à saúde pública, da melhor forma. Nós criamos também um projeto de lei que institui a política e prevenção e controle de arbovirose no Estado de... Desculpa, osteoporose, no Estado de Minas Gerais. Então, isso vem também trazendo obrigações para os entes públicos, Estado e município, onde a gente vai debater isso na comissão temática, que é a comissão de saúde, e a gente vai precisar muito do apoio da Secretaria de Estado de Saúde para que a gente possa tornar, realmente, esse projeto de lei algo que possa contribuir para a população. Eu gostaria de convidar aqui a vereadora Nara Lúcia, que é a nossa vereadora de Belo Horizonte. Vem cá para você fazer parte da mesa. Seja bem-vinda. Bom, eu vou ser mais breve aqui para a gente poder passar a palavra para os especialistas. Quero destacar aqui todo o trabalho que a Tópicos Brasil vem fazendo de forma voluntária desse projeto tão importante, que é o Osteotruc, que já atendeu, somente esse ano, quase 1.500 pessoas, onde foram diagnosticadas 102 mulheres e 85 com osteoporose e 102 com osteopenia. Então, a gente mostra que realmente tem uma incidência muito grande em relação aos exames que foram ofertados. Então, eu falo que a gente precisa, realmente, fazer o desenho de forma completa em todo o Estado de Minas Gerais para a gente poder evitar que esses pacientes tenham, realmente, consequências irreversíveis, na maioria das vezes, e até chegar a óbito, onde a gente viu o estudo no Rio de Janeiro e também nos Estados Unidos. Onde, hoje, nós vamos ter esse Osteotruc, aqui na Assembleia Legislativa, onde serão ofertados. Então, eu quero parabenizar, parabéns pela movimentação e quero muito apoiar esse projeto para que a gente possa estendê-lo a cada dia mais aqui no Estado de Minas Gerais. No dia 20 de outubro, celebramos o Dia Mundial e Nacional da Osteoporose, onde eu quero parabenizar todos os profissionais que lutam contra essa doença e que fazem a diferença na vida das pessoas, que, às vezes, eu falo que o nosso trabalho, tanto quanto a doença, às vezes é invisível aos olhos de muitas pessoas. Mas eu sei que isso faz a diferença na vida de cada um, principalmente quando os nossos idosos, que são as pessoas que cuidaram da gente a vida toda, a gente possa ter realmente uma estruturação familiar, uma estruturação do Sistema Único de Saúde para servir a todos. Então, é um tema importante. Eu vivi isso na pele, porque a gente via a dificuldade dos exames. Quando a gente fala de um exame de R$ 150 a R$ 300, é um valor muito alto para uma família que, às vezes, tem que esperar em torno de seis meses, igual a gente identificou aqui em Belo Horizonte. Esse é o prazo médio de um paciente conseguir esse exame, quando consegue. Então, a gente quer realmente criar políticas públicas, conscientizações, para que a gente possa realmente servir essas pessoas que construíram o nosso Estado, construíram as nossas cidades, foi através do trabalho deles. Então, a gente tem que cuidar da melhor forma possível. Então, o meu que é de forma breve, eu quero enfatizar aqui o posicionamento favorável de vocês sobre a questão da semana e também do nosso projeto que apresentamos. Nós estamos completamente abertos para fazer alterações e construções que acharem necessárias, mesmo que de forma mais direta, colocar o projeto de lei criando exigências, tanto para a coisa pública, a gente tem algumas limitações que nós não podemos criar despesas para o Estado. Então, a gente, às vezes, cria mecanismos e diretrizes e políticas públicas para que o Estado seja obrigado a seguir essas diretrizes e políticas para implantar políticas que estão escassas no Estado. Então, aqui agora eu vou... Eu vou passar a palavra primeiro, se me permitirem, para o presidente da Topics Brasil, Mauro Celso, se o senhor puder falar para nós, por favor, sobre todo o trabalho, a importância e o destaque. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todos os componentes da mesa, o público que está presente aqui, as pessoas que fazem o trabalho acontecer, que estão nos bastidores. Muito obrigado a todos vocês. A Topics tem o propósito de fazer políticas públicas, atender o paciente, ajudar na elaboração de políticas públicas, contribuir com os pacientes na sua jornada, fazer com que todas as pessoas que necessitem tenham visibilidade das suas doenças através da nossa associação. O nosso projeto é um projeto, esse específico, O Seu Truque, ele teve um resultado muito bacana, nós ficamos muito satisfeitos com o que aconteceu. Temos projeções de levá-lo ao Brasil inteiro, nós precisamos de fortalecer a associação, por isso que eu peço que as pessoas que puderem nos acompanhem nas redes sociais, nos apoiem, busquem parceiros para nos ajudar, porque o trabalho que nós fazemos traz para a população um ganho muito interessante. Eu agradeço o deputado, nós estamos aí à disposição para contribuir com esse e outros projetos, também junto ao Estado, que está aqui representado. Então, nós estamos aptos para contribuir com todo o processo que se fizer necessário para que a população tenha uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, doutor Mário. Eu gostaria de passar a palavra para o Rilke, que está representando o Conselho Estadual de Saúde, para falar sobre a experiência, os debates que são discutidos no Conselho, e também para a gente poder enriquecer aqui a nossa reunião. Certo. Bom dia a todas e todos presentes, cumprimentar também aqueles que nos assistem via remota. Eu sou o Rilke Públio, Conselheiro Estadual de Saúde, diretor da Federação Nacional dos Farmacêuticos, sindicato dos farmacêuticos de Minas Gerais, represento no Conselho Estadual o segmento dos trabalhadores, no campo da farmácia. Eu queria fazer uma saudação especial ao deputado Lucas Lasmar, pela sua sensibilidade, pela sua sempre olhar em defesa dos interesses da população, deputado Lucas. Parabéns por essa iniciativa de chamar audiência, também parabéns por outras que a gente tem participado. Queria cumprimentar ao senhor Mário Cavaca, presidente da Associação Atópicos Brasil, pelo trabalho que vem relevante, que vem desempenhando, é uma associação importante em nível nacional, e que vem fazendo um trabalho, sobretudo, que a gente tem acompanhado no campo de doenças raras também, senhor Mário, que eu quero até comentar posteriormente. Bom, eu queria dizer que o Conselho Estadual de Saúde, deputado e todas as pessoas, tem se preocupado muito com, em especial, não só com acesso, o senhor colocou muito bem a dificuldade dos exames, aqui na capital, levando até seis meses para serem exertados, e acho que essa questão dos exames poderia ser alguma abordagem no projeto de lei, no sentido de tentar delimitar um prazo. Nós sabemos que o direito, a discussão não é trazer responsabilidade econômica para o Estado, não. O direito à saúde é o dever do Estado, e, portanto, é obrigação, direito da população e o dever do Estado, portanto, é obrigação, por meio de suas vias econômicas, prover esse direito. Então, o direito do acesso ao exame com tempo de bom senso mínimo, aí depois os doutores podem comentar sobre isso. Nesse aspecto, a Tópicos Brasil também faz uma grande contribuição com o projeto Osteotruc, que possibilita esse exame, é uma iniciativa importante. Mas eu queria dizer que o Conselho Estadual de Saúde tem debatido, principalmente, o acesso a medicamentos, para o tratamento da osteoporose. A gente tem uma comissão especial, o doutor Mário até tem participado de algumas reuniões, onde a gente tem levantado essas discussões. E o Estado, ele, recentemente, eu vi que tinha uma representação específica da Secretaria da Superintendência da Atenção Farmacêutica, que não pôde estar presente. Mas o Estado tem uma iniciativa recente, e foi debatida no Conselho, e nós aprovamos, doutor Lucas, que é a possibilidade de melhorar o acesso a medicamentos, que a gente chama de componente especializado, aquele medicamento que as pessoas precisam, e os médicos, preencher uma série de documentos para que as pessoas tenham acesso. E nós estamos falando de medicamentos do chamado componente básico, e alguns do componente especializado, que já são comprados pelos municípios. Então, recentemente, fizemos esse debate no Conselho Estadual, onde o Conselho Estadual manifestou pela aprovação desse programa, que recebeu a denominação do farmácia, aqui pertinho, é que o Estado está chamando, mas é que diz respeito ao repasse de recursos para que os municípios adquiram esses medicamentos, que eles já vêm comprando. Então, você, de certa forma, avança um pouco nesse processo burocratizado das pessoas terem que preencher cadastro, enviar para o Estado, ser analisado, etc. Muito bem. Aí eu estou falando de alguns medicamentos importantes, que devem estar incluindo a calcitonina sódica para o tratamento da osteoporose, estamos falando do residronato também, e o alendronato é um medicamento que já está, inclusive, no programa de farmácia popular, em função da sua importância. Então, nós temos tido alguns avanços. Mas eu queria fazer uma observação, deputado Lucas, se me permite, que é o seguinte, já que nós estamos falando de uma associação que tem essa gama de ação importante em defesa das doenças raras, eu queria dizer que, no Estado de Minas Gerais, deputado Lucas, infelizmente, nós temos tido retrocesso na política de assistência à saúde, baseado com o que vem acontecendo, com todo o respeito ao nosso representante da FEMIG, e com todo o respeito também ao assunto, objeto dessa audiência. Nós temos tido perdas, retrocesso, nas ações de saúde nesse Estado. No seguinte sentido, a Secretaria de Estadual de Saúde, ela está caminhando para o processo de terceirização, especialização barra privatização da FEMIG, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que é, sem dúvida, a maior rede de hospitais públicos da América Latina. E tem uma importância fundamental. Eu não poderia, enquanto representante do Conselho de Estado de Saúde, deixar aqui esse registro da preocupação nossa, sobretudo com as doenças raras. O Hospital Infantil João Paulo II, que é um hospital especializado no tratamento dessas doenças, vem sendo, sistematicamente, tendo a sua capacidade reduzida, tanto de assistência, quanto do trabalho da equipe de profissionais. Recentemente, nesse mês de outubro, agora, no dia 12 de outubro, um presente inefácio para as crianças, nós tivemos redução de plantões de médicos pediatras no hospital. Mas a gente não pode aceitar isso. O Conselho Estadual de Saúde não pode aceitar isso. Para encerrar, nós tivemos, recentemente, esse mês, duas denúncias absurdas. Aquela história lá do laboratório PCS Salame, do Rio de Janeiro, que não fez o diagnóstico correto do exame de sangue, e, portanto, repassou sangue para pacientes transplantados, contaminados pelo HIV, é fruto de terceirização, pessoal. Fruto de terceirização. É tão absurdo que a Secretaria de Estadual de Saúde do Rio de Janeiro definiu que quem vai fazer os exames é o HemoRio. Era o HemoRio quem fazia. Era o Estado quem fazia, com capacidade, técnica, qualidade, terceirizou, de forma absurda, para um laboratório, o Mequetrefe, perdoa a palavra, desqualificado. A gente está vivendo uma situação parecida, deputado Lucas. A gente está vivenciando uma situação muito preocupante. Com as terceirizações que vêm acontecendo no Estado de Minas Gerais, e aí para entidades privadas que têm como objeto lucro. Essa é a questão. Você poderia dizer assim, mas o serviço público está depauperado, defasado. Está, nós precisamos recuperá-lo. Precisamos recuperá-lo. Tem uma diferença do serviço público que está depauperado nas suas ações. Ele não tem como objeto lucro. É diferente das organizações que estão assumindo o serviço de saúde nesse país pessoal. E aí, deputado Lucas, com todo o respeito à Assembleia Legislativa, e o senhor é uma das exceções, e são poucas exceções, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais está sendo conivente com esse processo de privatização, que está levando a uma perda, a um retrocesso no SUS. Não é possível que nós vamos admitir isso. O Brasil tem 75% em média de uma população SUS dependente. No Estado de Minas Gerais, o deputado foi secretário municipal de saúde, sabe disso. Nós temos cidades que são 90% a 95% da população dependente do sistema de saúde. São mais de 160 milhões de pessoas, pessoal. Nós não podemos caminhar nesse retrocesso. Me perdoe, doutor Mário Cavaca, se nós desviamos da questão central, mas não desviamos, porque está tudo envolvido. A falta, o tempo, esse tempo absurdo dos exames de densitometria óssea, do acesso a medicamentos, tem tudo a ver com o processo de palperização, de fragilização do SUS. Queria deixar esse recado. Sexta-feira, agora, dia 25, parece que vai ter um evento chamado pela Secretaria de Estado de Saúde com os parceiros. Nos parece, pela informação, que é um pregão para ver quem vai assumir a FEMIG, quem vai assumir, qual é a organização social que vai assumir a FEMIG. Nós estamos muito preocupados. Nós não podemos aceitar essa perda do sistema de saúde, que é o melhor, é o maior do mundo, o mais qualificado. A gente precisa fortalecê-lo. Muito obrigado. Desculpe, deputado, pelo desabafo. Obrigado, Huyck. Nós tentamos apresentar várias emendas no projeto de lei que cria essa possibilidade de terceirização da FEMIG. Nós conseguimos segurar em torno de dois a três meses na Comissão de Saúde, aqui na Assembleia. Eu sou membro efetivo, sou o único da oposição, então, acho que a gente conseguiu fazer uma contribuição. Conseguimos algumas das emendas para trazer mais transparência, principalmente no mecanismo de compra. porque a gente fala que é um complexo hospitalar que, se juntar todo o orçamento, nós estamos falando na casa de milhões de reais, então, a gente precisa ter, realmente, transparência, porque a forma como está sendo conduzida essa questão de terceirização vai fugir do processo solicitatório, da transparência. Então, a gente conseguiu entrar com algumas emendas nesse sentido. Então, a gente espera que o Estado saiba o que está fazendo, porque a população precisa ser assistida, e nós vamos estar aqui para cobrar isso. Gostaria de passar a palavra para a Valneia Cristina, que é a diretora administrativa do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, CIMED. Obrigado pela presença. Eu, que, em nome do presidente do sindicato, agradeço o convite para participar dessa audiência e parabenizo o deputado pela preocupação, sempre com os temas relacionados à saúde da população. coloco o sindicato dos médicos à disposição, tanto na nossa assessoria jurídica especializada, quanto aos médicos especialistas também, no tema, para contribuir em relação ao projeto de lei, ora apresentado, e não temos dúvidas da necessidade das políticas públicas em relação ao diagnóstico precoce, de osteoporose, de osteopenia, e também fornecimento de medicamento adequado, principalmente em áreas remotas, em áreas de maior fragilidade social, econômica, onde sabemos que existe uma dificuldade maior para acesso a diagnóstico e a tratamento. Tenho aqui colegas mais especialistas que poderão falar mais da doença em si. Muito obrigada. Obrigado pela contribuição. Eu vou pedir a... Vou passar a palavra para o Tarciso Afonso, que é o membro da diretoria do CRM. Vou dar o meu lugar aqui para o senhor poder... Obrigado pela presença, doutor. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Aqui representando o presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, o conselheiro Ricardo Hernani. Eu quero parabenizá-lo pela iniciativa, pelo projeto, e dizer que o objetivo também do CRM é a questão da defesa da saúde da população. Todas as nossas ações que tem lá dentro do CRM é no sentido disso. O melhor para que a população tenha uma boa medicina, resolver os seus problemas. E eu quero aqui pedir licença ao representante do Conselho Estadual. O senhor é o presidente? Não, o conselheiro. É só com o conselheiro. Fazer as palavras dele, que nós temos que defender o SUS, sim, e o CRM, dessa forma, também, procura a defesa do SUS, porque a nossa população, a população carente, precisa muito dessa atenção que os governantes têm que ter com ela. E parabenizam, então, a Associação do Conselho Estadual de Medicina por ter essas iniciativas. Está bem? Muito obrigado. E parabéns, mais uma vez, ao deputado Lucas. Obrigado. Obrigado, Tarsísio. Tarsísio, eu gostaria, no momento em que pedimos a opinião sobre a questão da consulta pública, se o senhor puder se posicionar, só para a gente deixar gravado aqui, porque a sua fala é muito importante para a nossa. Sim, é claro que eu digo sim. Já falei o que eu queria falar antes, se fosse chamado antes, mas todo o apoio ao seu projeto, que eu esqueci o número já agora. 2.787-2024. Obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o Frederico Marcondes, que é o gerente médico da sua contribuição. Olá, bom dia a todos. Eu tenho alguns slides aí, se for possível projetá-los. Ah, perfeito. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Frederico Marcondes, eu sou médico reumatologista, sou gerente médico sênior da Amgen. A ideia aqui é a gente poder contribuir com esse tema, tanto do diagnóstico, quanto do tratamento da osteoporose, situando onde que a gente está hoje. Então, esse é meu conflito de interesse. Como já foi bem colocado, a osteoporose é uma doença crônica, é uma doença que tem uma relação muito forte com a idade, principalmente para mulheres que entram naquela fase da menopausa. Então, a partir de 50 anos, elas ficam mais propensas a ter um risco de desenvolver a osteoporose. para homens também, em uma idade um pouco mais avançada, sendo que nessa idade, a partir dos 70 anos, o risco de fratura, e eu vou falar um pouco mais sobre isso um pouquinho mais à frente, ele acaba se equivalendo entre homens e mulheres. E o motivo de a gente falar em osteoporose é justamente o risco dessas pessoas fraturarem. Então, aqui só um breve panorama, a gente tem um estudo que é feito pela Fundação Internacional de Osteoporose, a IOF, que está aqui representada também, onde aqui no Brasil, no ano de 2015, a gente tinha ali cerca de 115, é uma taxa de fratura de 115 pacientes para cada 100 mil habitantes, em 2019, já estava ali com 127. Da mesma forma, as taxas de fratura vertebral, que, no meu modo de entender, é um pouco da chave do que a gente está falando aqui, vamos mostrar um pouquinho mais à frente, é uma doença que leva um custo muito alto. Aqui a gente pode ver que a variação do custo do tratamento da fratura de quadril, falando em dólares, de 2.600 dólares, um valor mínimo, até 11.900 dólares, falando em um valor máximo, considerando, obviamente, o tipo de tratamento, o tipo de lesão que essa pessoa teve. Mas, tão importante quanto, ou mais, é o que essas fraturas vão impactar na vida dessas pessoas. Que aí a gente está falando de impactar nas atividades cotidianas dela, na mobilidade dessa pessoa, como já foi falado aqui, nos cuidados pessoais e no seu bem-estar emocional. E aí a gente está aqui falando de osteoporose, mas fratura, onde que isso se torna um problema ainda maior? Então, a gente tem o número de idosos crescendo de forma exponencial no país. algo que está muito associado ao envelhecimento da população é o risco de queda. Então, a gente tem alguns dados que mostram que de 2013 a 2022, a gente teve um aumento de mais de 100% nos registros de queda no DataSus. Dados aí do DataSus. E essas quedas, elas podem levar a fratura e tudo, só que elas levam à morte também. Então, nesse mesmo período, a gente pode ver o aumento exponencial também, assim como das quedas, o número de mortes. Muitas dessas mortes associadas, obviamente, a essas fraturas, como foi muito bem colocado aqui, a fratura de quadril, ela vai impactar esses pacientes nesse intervalo de até um ano, de uma forma mais evidente, mas esse risco de mortalidade, ele vai permanecendo no decorrer dos anos, quanto mais essa pessoa fica com a sua mobilidade comprometida. Como alguns fatores de risco, é uma doença multifatorial, a gente tem fatores que são não modificáveis, como a idade, que é o que a gente está falando, sexo, as mulheres acabam sendo mais expostas a esse risco de uma forma mais precoce. O histórico familiar, porque pessoas que têm familiares na família com histórico de osteoporose têm uma chance maior, só alguns deles, mas a gente tem também os riscos modificáveis que têm a ver com o estilo de vida, uma vida mais sedentária, uma má alimentação, uso de tabaco e também de álcool que impacta no metabolismo ósseo, levando a uma diminuição dessa massa óssea, e o uso prolongado de alguns medicamentos, principalmente falando do uso dos glicocorticoides. Alguns fatores que a gente tem que levar em consideração e aqui acho que é o primeiro ponto que é importante a gente trazer é a fratura vertebral, quando a gente é a primeira que aparece pelo tipo de osso ali, acho que vai ser falado um pouco sobre os tipos de ossos ainda, então não vou nem entrar muito nessa questão agora, mas a vértebra ela acaba sendo mais exposta, primeiramente, e depois que a gente tem uma fratura, ali a gente pode ver que aumenta o risco de ter a segunda fratura em três vezes. Quando tem a segunda fratura, aumenta em cinco vezes o risco de ter a próxima, e quando tem a terceira e dali para cima em até nove vezes. Isso ali, a gente tem alguns dados que mostram que 86 dessas pessoas que sofreram algum tipo de fratura vertebral, elas têm esse risco de 86%, perdão, maior de ter a próxima fratura num período de um ano, o que chama muito atenção para a gente aqui, acho que é com relação ao risco da fratura. Então, pensando nessas necessidades não atendidas, quando a gente compara ali pacientes que foram, que têm ali essas fraturas por fragilidade, 80% deles não são nem avaliados e nem tratados para a osteoporose, depois que essa fratura acontece, esse é um dado importante, e aí a gente falou de queda, ali alguns instantes atrás, muito menos a queda. Então, algo que está evidente, que a fratura por fragilidade, 80% das pessoas acabam não sendo nem avaliadas com relação à osteoporose. E o que vai aumentar ainda mais o impacto no sistema, então, quando a gente compara pessoas que tiveram fratura de quadril com pessoas que não tiveram, a gente tem 31 vezes mais hospitalização nos pacientes que tiveram fratura de quadril, e isso a gente está falando independente da causa. E quando a gente vai pegar o impacto econômico disso, somado ali, acidente vascular cerebral, infarto e câncer de mama, se a gente pegar toda essa população, o custo dela com essas fraturas, o valor é maior do que juntando essas três outras condições, patologias juntas. Então, o impacto, de fato, ele é enorme no sistema. E aí, como eu falei das fraturas vertebrais, a busca ativa por essas fraturas passa a ser importantíssima, por quê? Se eu sei que os pacientes que já tiveram uma fratura, essa fratura aumenta ainda mais o risco de novas fraturas, essa população tem que ser tratada, avaliada e tratada de forma o mais rápido possível, justamente para diminuir esse risco, e às vezes um raio-x de coluna básico é capaz de auxiliar muito nessa prevenção de novas fraturas, lembrando que a fratura vertebral, ela pode ser uma fratura silenciosa, a gente falou que a osteoporose é silenciosa, mas a fratura vertebral também, porque quando a gente fala em achatamento da vértebra, a gente já está falando em fratura vertebral. Então, esses pacientes são aqueles que têm o risco cada vez maior de quebrar novamente. E aí, dentro dessas necessidades não atendidas, a gente pode ver ali que um terço das fraturas vertebrais é apenas um terço que chega a algum tipo de atendimento clínico, só que vale ressaltar que esse não é um problema só aqui do Brasil, não, não é uma exclusividade nossa. Isso no mundo inteiro acontece, então há uma dificuldade técnica já natural mas a gente tem isso, obviamente, ainda mais acentuado em algumas localidades onde a gente não consegue ter ali acesso a exames, enfim, ou uma própria avaliação básica desses pacientes. Então, ali a gente pode ver que quando se faz um raio-x, ainda assim, 46% dos pacientes não têm essa fratura reconhecida. Aquilo é tomado como algo, isso é da idade, isso é algo comum, e é menosprezado aquela alteração que é típica de osteoporose, da evolução da osteoporose. Aqui, só alguns dados do mundo, um dado americano, primeiro ali, de utilização do serviço de saúde, que onde a gente tem pacientes que não tratam de osteoporose, a gente tem ali, 18,3% dessa população no estudo tinha algum tipo de complicação relacionada à cirurgia que era feita por essas fraturas vertebrais. E um outro dado coreano também, onde a osteoporose estava relacionada com o aumento das internações frente àqueles pacientes que não tinham, e também do dia de hospitalização. E aí, falando um pouco agora de fato diagnóstico, a gente tem três formas de fato dar esse diagnóstico da osteoporose. Primeiro ali, para pacientes que têm fratura por baixo impacto e estão dentro de uma faixa etária compatível, não há muita dúvida que ele tem osteoporose, uma osteoporose grave, porque ele já fraturou. A densitometria é uma outra forma, é um método padronizado no mundo inteiro, onde ali a gente tem alguns das faixas de desvio padrão de massa óssea que é diminuída, onde através dela a gente também tem o diagnóstico da osteoporose. E a gente tem uma ferramenta super simples que, na verdade, ela dá o risco de fraturar. E é baseado nesse risco, a gente chega, obviamente, no diagnóstico da osteoporose, que é o FRAX. É uma ferramenta muito fácil de ser utilizada, só com dados clínicos. Se tiver dado de densitometria óssea, ótimo, porque vai ficar mais preciso, mas se não tiver, a gente, tendo aquele pontinho preto ali na faixa vermelha, esse paciente tem um risco muito grande de fraturar e ele merece ser tratado para a osteoporose. Com relação ao que a gente tem hoje, pode pedir uma informação? Eu acho que seria importante a gente explicar de forma simplificada qual é a diferença da osteopenia e da osteoporose. Legal. A osteopenia é uma faixa, vou até voltar ali, que acho que fica mais fácil aqui na densitometria. O termo osteopenia vem muito por conta da avaliação densitométrica. Então, é uma perda de massa óssea, mas que ela está em uma faixa onde o risco de fraturar ainda não é tão grande como a faixa que a gente tem de osteoporose. e a gente tem alguns números. Então, pacientes que têm uma redução de massa óssea de menos 1 a menos 2,4 desvio padrão são pacientes que estariam dentro dessa faixa de osteopenia. Qual é a importância disso? Os pacientes com osteopenia, se eles tiverem outros fatores de risco que aumentam esse risco de fratura, eles também mereceriam ser tratados. hoje é o estágio a gente pode colocar dessa forma que seria um estágio inicial lembrando que a perda de massa óssea às vezes ela pode ser tão rápida dependendo da causa que a pessoa pode passar de uma normalidade para um estado de osteoporose em uma questão de um ano até. Então, a gente não pode deixar de esquecer. Mas não deixa de fato de ser a osteopenia uma primeira fase de perda de massa óssea e a osteoporose não necessariamente vai acontecer, mas pode evoluir sim para ela. E falando em diretrizes, hoje a gente tem várias diretrizes no mundo e o que eu quero chamar atenção aqui é que todas elas se preocupam em classificar o risco da pessoa ter a fratura. E quando a gente fala de risco muito alto de fratura são aqueles pacientes que deveriam estar sendo tratados de forma rápida, de forma imediata, para reduzir o mais rápido possível o risco deles fraturarem. Com isso, esses mesmos guidelines, eu posso colocar também que com a atualização do nosso protocolo nacional aqui, a gente segue muito a busca desses pacientes e conseguir direcionar o tratamento correto de acordo com o risco que esses pacientes têm de fraturar. Os formadores ósseos, hoje a gente tem aqui no Brasil duas opções, tem a teriparatida e tem o romozozumab, são os medicamentos que eles estão, eu vou falar também um pouco mais disso à frente, eles estão já aprovados no nosso protocolo, a teriparatida na última discussão foi retirada, mas ainda tem o romozozumab como formador ósseo e para esses pacientes que têm um risco muito alto de fraturar, eles mereciam obviamente iniciar com esse tipo de tratamento formador ósseo porque é o que faz ganhar osso ou massa óssea mais rápido em relação aos outros tipos de medicamentos. E aí, de acordo com o risco, obviamente a gente tem as indicações para cada tipo de terapia. A sequência desse tratamento é muito importante porque osteoporose, como a gente falou, é uma doença crônica. Então, o paciente que teve a perda de massa óssea foi identificado, foi identificado como risco muito alto de fratura. Ele vai receber ali um tratamento imediato com um formador ósseo. Ótimo, mas e depois? Depois ele tem que manter esse tratamento dele com outras medicações que também são fornecidas no SUS. É muito bom a gente ressaltar aqui. Essas medicações podem ou manter aquela massa que foi ganha no período do tratamento com o formador ósseo, mas também a gente tem alguns medicamentos como o denozumab que ainda podem fazer um ganho adicional. E a gente está aqui falando de fratura, tem que ter os cuidados pós-fratura. Eu trouxe aqui um exemplo que é do FLS, que é um serviço de gerenciamento de fraturas, é uma estrutura coordenada que é montada, a gente tem algumas instituições, inclusive, aqui, em Minas Gerais, que em Belo Horizonte, que tem esse papel de ter esse cuidado, essa linha de cuidado, que vai promover a avaliação do risco, que é algo que a gente viu que é importante, fazer a densitometria óssea, se for necessário, criar uma plataforma de educação e de cuidado para esses pacientes, e eles têm uma evidência muito clara de gerar economia nos recursos de saúde, que acaba sendo o mais importante. O grande foco deles são aqueles três que é o identificar esses pacientes, investigar, dali o risco deles, e intervir de forma adequada de acordo com o risco de fratura que eles apresentem. Aqui, para finalizar, já a gente tem uma atualização do nosso PCDT pela Conitec em 2022, que incorporou os medicamentos injetáveis, dentre eles o romozozumab, que é o formador ósseo que a gente tem aprovado hoje. A NS, logo em seguida, incorporou também no Rol, e a gente teve uma atualização agora, nesse ano, porque antes o romozozumab estava indicado só a partir dos 70 anos de idade. Porém, é um medicamento utilizado em mulheres na pós-menopausa, e agora o PCDT foi atualizado também, disponibilizando agora para as mulheres, a partir dos 50 anos, a medicação formador ósseo para aquelas que precisarem e estiverem dentro desse quadro de muito alto risco de fratura. Fico aqui à disposição, eu termino aqui, agradecer a oportunidade, e aí a gente, na hora dos debates, a gente contribui um pouco mais. Obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta, vocês acham que a gente deve todo mundo falar para depois se perguntar, ou a gente aproveita, acho que seria melhor a gente já fazer as perguntas, aproveitar a evolução do tema, pode ser? Fique à vontade. Doutor Federico, Doutor Federico, tudo bem? Agradeço mais uma vez, parabenizo pela maravilhosa explanação, como representante aqui da associação e quem faz essa construção de pontes para com o poder legislativo, te faço uma pergunta, ele está incorporado no SUS, na Conitec, na INS, isso significa que o secretarista do Aldo Saúde fornece ele sem precisar da necessidade de uma ação judicial? Sim, ele deveria estar sendo disponibilizado, não sei muito bem como está a situação aqui no Estado, no momento, mas sim, ele é disponibilizado a nível federal, mas, assim, a princípio, todos os Estados hoje deveriam estar disponibilizando a medicação para os pacientes que tiverem indicação. Entendi, mas isso é o que acontece em Minas, tem certeza? Eu não consigo hoje te dar essa informação. nós vamos fazer um estudo, porque aí a gente pode também avançar nesse tema até nortear os próprios secretários municipais de saúde, até mesmo o Estado, e também vai ter a fala do Leonardo, já assiste, que está representando aqui o Fábio Baqueretti, que é o secretário de Estado de Saúde. e depois a gente vai abrir também para a plateia. Doutor Federico, gostaria de parabenizar pela sua apresentação, eu acho que ela foi muito rica em detalhes. Quero só destacar um ponto que eu acho que é importante. Quando eu me tornei secretário de Saúde em Oliveira, foi em 2017, e para uma pessoa ter o atendimento de um neurocirurgião, para avaliar, principalmente, os casos de coluna, era em Pouso Alegre. Era fora da macro, que dificultava ainda mais as marcações. A secretária de Saúde de Oliveira mandava para a secretária de Saúde de Pouso Alegre. A primeira consulta demorava em torno de oito meses. O paciente ia lá, ele voltava categoricamente com o pedido de ressonância magnética. A gente voltava com o paciente e, na maioria das vezes, por não ter o acesso fácil, o caso dele já era muito grave. Às vezes, era irreversível no caso de cirurgia. E aí, a gente tinha que levar o paciente para Divinópolis, Pouso Alegre, era em torno de 250 quilômetros, Divinópolis, em torno de 80 quilômetros, para marcar a ressonância. Mas depois, eles demoraram seis meses para marcar o retorno com o médico, às vezes, não era o mesmo médico nesse hospital. Nós conseguimos habilitar a Oliveira em alta complexidade de neurocirurgia. Compramos uma ressonância magnética, um novo tomógrafo que a gente implantou lá. E aí, a gente conseguiu comprar um intensificador de imagem para a gente poder começar a fazer cirurgia de coluna pelo SUS. Hoje, não existe casos graves de problemas no município de Oliveira e na região. A forma de tratamento, a forma do acesso, ele é muito importante para a gente identificar. Você enriqueceu muito em falar assim, se for muito bem instruído pelo médico, um raio-x consegue identificar e nortear os casos de paciente, mas, às vezes, uma tomografia também facilitaria muito uma ressonância. Mas a gente ainda está discutindo acesso no estado. A gente não está discutindo ainda a qualidade do atendimento, da evolução. Então, isso que nos entristece muito e a gente sabe que é um desafio grande. Eu fui secretário. A cada momento, cada secretário deixa uma contribuição no município, mas a gente fala que a disputa de acesso é muito grande. Então, esse é um dos grandes gargalos nossos. E você traz agora uma ferramenta que pode ser introduzida no nosso projeto de lei, que são as próprias diretrizes nacionais do fornecimento de medicamento. Então, é realmente a gente poder fazer um norte na atenção básica para conseguir identificar e encaminhar o paciente para a atenção especializada, que todos os municípios hoje têm, pelo menos dentro da Secretaria de Saúde, acesso à Superintendência Regional de Saúde, que faz o pedido, através do pedido de providência. Então, aqui já traz para a gente um norte importante para a gente poder dar um encaminhamento aos secretários. Todas as audiências que a gente faça, 90% da nossa pauta aqui na Assembleia é de saúde, a gente encaminha para os secretários e a gente vai pedir também apoio ao COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde no Estado de Minas Gerais, para a gente tentar evoluir nesse tema e talvez reduzir esse gasto. Um ponto importante que eu acho que a gente tem também, existem aqui, aqui na cidade de Belo Horizonte mesmo, em algumas universidades, existem os ambulatórios especializados de osteoporose, mas o que acontece muitas vezes é que para esses pacientes conseguirem chegar ao atendimento, eles acabam ficando represados por muito e muito tempo. Os colegas que trabalham aqui mesmo até que podem falar melhor sobre isso do que eu, mas é um desafio no país inteiro. Então, além de ter todo o problema do recurso, todo o problema da estrutura, a gente ainda tem ali esse problema do represamento das consultas que acabam dificultando, porque a gente pode ter os exames muitas vezes, mas também o paciente fazer o exame e não ter para quem levar esse exame, demorar um tempo assim que de repente acabe... Esses pacientes com muito alto risco de fratura, como eu falei, eles, em teoria, não poderiam esperar tanto tempo para um tratamento porque eles, de fato, o risco deles fraturarem é um risco iminente. Então, às vezes, nesse tempo de espera acaba, infelizmente, acontecendo a fratura, uma morte que poderia ter sido evitada. Muitos casos também são encaminhados, infelizmente, para o caso previdenciário, que é o afastamento por doenças. Então, isso sobrecarrega todo o sistema financeiro do país. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Bruno Muzi. Eu acho que tem uma apresentação também, se eu puder. Tem o passador de slides aí? A osteoporose, ela é um desafio na saúde pública de qualquer local. É um desafio mundial. A população está envelhecendo, pelo simples fato de se envelhecer, nós vamos ter, então, um número exponencial de fraturas. E tem as fraturas muito bem colocadas, vertebrais, que às vezes nem são diagnosticadas, tem as fraturas de fêmur, que são urgentes e que deixam sequelas. Então, quando a gente fala de estatística, nós acabamos mencionando mais as fraturas de fêmur, mas as fraturas vertebrais são muito mais frequentes. Mas as de fêmur chamam atenção, geram internação, então, são mais rastreáveis do ponto de vista epidemiológico. Então, toda vez que eu falo aqui de fratura de fêmur, vocês automaticamente podem exponenciar para as fraturas vertebrais, aquelas que a gente veria no raio-x, aquela que a pessoa ficou com dor nas costas e a gente mandou para casa com o analgésico e que poderia ter sido identificada e tratada sem exames complexos, sem autorreferenciamento de longa e tal, através de uma capacitação da equipe de saúde. Eu sou ginecologista, eu já faço dentometria há 25 anos, trabalho no Hospital Mater Dei, estou na Comissão de Osteoporose da FEBRAS, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, fico muito feliz de agora, no Outubro Rosa, poder estar aqui representando o ginecologista que trata a mulher nesse mês que nós estamos valorizando aqui as doenças que acometem as mulheres e a osteoporose acomete muito mais as mulheres do que os homens. Então, é importante tratar a osteoporose de ambos os gêneros, mas vamos lembrar que é uma doença que se agrava ou começa a se insinuar mais a partir da menopausa, a menopausa que acaba vitimando aí todas as mulheres em algum momento da vida. Particularmente nessa reunião, eu estou representando a International Osteoporoses Foundation, que é uma fundação internacional que cuida dos pacientes com osteoporose. Então, ela faz o Dia Mundial da Osteoporose, essa data aí foi a IOF que criou, a IOF tem esses programas de conexão de fraturas que levam os pacientes, os médicos que identificaram as fraturas lá na urgência, de uma certa forma fazer esses pacientes não se perderem, não voltarem para casa sem um diagnóstico ou sem um encaminhamento para o tratamento, que é o que a gente vê, o paciente fratura um femur nesse ano e no ano que vem fratura o outro, o doutor fala, mas ano passado eu te operei, você não tratou? Foi difícil. Então, a nossa realidade não se restringe ao sistema público, o sistema privado é a mesma coisa, são poucos especialistas que resolvem abraçar o tema, outros têm medo de tratar por algumas complicações inerentes ao tratamento, então eles delegam isso e nesse delegar o paciente fica sem lugar para ir, não sabe quem buscar. Então, nós vemos isso com frequência, os pacientes aguardando na fila, não é só no sistema público, não, no sistema privado os pacientes demoram meses até chegar no tal médico especialista, então nós precisamos capacitar mais e dentro do contexto da ginecologia, a sociedade mineira de ginecologia está desenvolvendo um curso para capacitar o ginecologista para ele ir um pouco mais além, um pouco mais além do alendronato, ele ir para o tratamento da osteoporose grave e essa é a que impacta mais diretamente os custos da saúde. Já sabemos que é uma doença que enfraquece os ossos, que já são naturalmente porosos, mas que ficam mais porosos e que afeta mais de 10 milhões de pessoas no mundo todo, no Brasil o dado é de 130 fraturas de fêmur a cada 100 mil pessoas por ano. Então, se a gente fizer uma conta rápida aqui para Minas Gerais, não sei se eu posso dizer que tem 3 milhões de habitantes, então você imagina, vamos falar da Grande Belo Horizonte, vamos pôr 3 milhões de habitantes, se eu pegar aqueles 130 por 100 mil, são 1.300 por 1 milhão, 3 milhões são 4,900, são 5 mil fraturas de fêmur por osteoporose por ano, aonde esse povo todo opera, e opera, na FEMIG, seja na privada, não fica julgado, acaba sendo operado, então você vê como que isso lota o sistema público, inclusive, então, se nós estamos preocupados com a fratura do motociclista, que é muito incidente, a fratura do acidente de moto, mas a fratura dos idosos já vem puxando também o carro e talvez vai chegar a ultrapassar essas fraturas que ocorrem de forma violenta, então, são as fraturas insidiosas que nós estamos querendo prevenir aqui com todas essas ações que estão sendo propostas nesse projeto. Tem alguns mitos que atrapalham o avanço do tratamento da doença, que é uma doença só de mulheres, que é uma doença só de idosos, a gente fala que a osteoporose é uma doença do idoso que poderia ser prevenida na adolescência, no período reprodutivo, daí olha o papel do ginecologista, já desde o acompanhamento, desde a gestação se previne a osteoporose, garantindo cálcio para a gestante e para o seu neném. Então, nós temos que quebrar alguns mitos e eu percebo que tem médicos que têm interesse em aprofundar, nós precisamos capacitá-los. Essa doença, de uma forma insidiosa, a pessoa pode ir perdendo altura, mas certamente ela vai perder mobilidade, qualidade de vida, então, acho que a palavra final que a osteoporose traz, fora a depressão, foi mantido, foi citado, doutor Sérgio, é a desmobilidade, gente, é a desmobilidade, a pessoa ficando cada vez mais restrita no seu ambiente, demandando ajuda de terceiros. E isso tem a ver com a nossa evolução cultural. O homem, o ser humano, de uma maneira geral, ele sempre trabalhou muito, sempre movimentou muito, e hoje, com a tecnologia, nós estamos cada vez ficando mais restritos. Então, parece que nós estamos vendo que o problema, que a onda vem se formando na nossa frente, e nós estamos ali fazendo o nosso castelinho de areia, esperando a onda quebrar em cima sem tomar nenhuma providência, mas é uma onda que já vem se formando, e que a gente pode abordar não só da forma farmacológica, terapêutica, com medicamentos, mas muito mais que isso, para poder, inclusive, agregar novos combatentes contra a doença da osteoporose, é trabalhar a parte não farmacológica, que nós vemos as academias que estão aí nas ruas, nas praças, são muito importantes, quem sabe com o acesso a uma informação nutricional de qualidade ali desde a escolinha para o neném, perdão, para o adolescente já saber qual é a necessidade diária de cálcio, na química mesmo ele já aprende isso, na biologia ele aprende isso, mas ele sai da escola sabendo, que nem ele sai sabendo que tem que tomar água, ele sai sabendo que tem que usar cálcio, o cálcio da alimentação ou suplementado. O grande abismo diagnóstico que nós temos, então não temos densitômetros suficientes, o Brasil é interessante, nós fizemos uma auditoria, essa International Osteoporose Foundation, nós fizemos um documento que é uma auditoria, foi lançado agora em 2021, verificamos que o Brasil tem como se fossem 2.800 densitômetros, a Argentina tem 200, todos os outros países somados não chegam a 500, então o Brasil tem, mas esses densitômetros estão aonde? Estão no serviço privado, no Brasil, em Belo Horizonte, nós temos um densitômetro, lá no Genifaria, lá no Hospital das Clínicas, mas ele é exclusivo da geriatria, porque são muitos os idosos que são assistidos ali, então não tem vaga para você colocar um paciente da rede ali, então nós precisávamos, que nem tem os mamógrafos, talvez se tivéssemos os densitômetros, não é para o paciente já fraturado, esse que nós já sabemos que o raio-x faz o diagnóstico, o densitômetro faz a gente chegar antes, faz a gente ter a doença antes dela fraturar, aí eu consigo tratar com alendronato e ter sucesso, então nós precisamos do diagnóstico mais precoce, seja por questionários, seja por qualquer coisa, mas nós precisamos, e não ter um densitômetro realmente tem sido um limitador, nós temos um ambulatório, por exemplo, na Santa Casa, de doenças osteometabólicas que não tem um densitômetro, então, é assim, você faz, faz, faz e tem os gargalos, e cada hora passa um gargalo, então, muito bem-vindo a essa iniciativa de falar sobre o tema e ver como nós podemos ajudar com o que já tem no nosso meio. Não podemos deixar, recente tivemos, então, a notícia do presidente que teve uma queda em casa, a queda domiciliar, tomou lá seus pontinhos, cancelou a viagem, então, não é só gente comum como a gente que cai, não, as eminências também caem e são fraturados e sofrem de osteoporose com isso, então, as quedas domiciliares, por mais, vamos dizer, cuidado que você tenha, elas estão sempre presentes e nós precisamos também não só pensar na prevenção, no medicamento, mas também na prevenção de quedas que os idosos caem muitas vezes em casa e aquele número de quedas vai aumentando e a gente não toma providências. Então, com isso, acho que nós conseguimos abordar desde a prevenção até o cuidado da jornada dessa doença do paciente e precisamos, obviamente, de todas as especialidades, aqui o médico não consegue fazer nada sozinho, o enfermeiro também não, o nutricionista, o personal trainer, nós precisamos de uma linha de cuidado que pegue do começo ao fim para a gente ter esse impacto positivo que é 60, 70% na redução da incidência de fraturas, que é o que nós vemos acontecer nos países desenvolvidos, Dinamarca, na Escandinávia, onde a gente tem programas públicos, que nem nós temos aqui contra a polio, para o câncer de mama, nós queremos também o programa público para a osteoporose. Contem com nossa ajuda para trabalhar em qualquer nível, seja nas redes sociais, educando médicos, educando profissionais da área de saúde, comunidades locais, é importante falar sobre o tema, trazer o tema à tona. E, na nossa jornada, eu queria disponibilizar o papel da International Osteoporose Foundation, que tem material de divulgação da osteoporose em português para baixar gratuitamente. Nós temos aqui até universidades que já são filiadas à IOF, qualquer entidade pode se filiar à IOF e ter um material, uma diretriz cientificamente preparada para poder beneficiar a sua população. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Hoje, um aparelho para fazer esse exame, ele está por volta de quanto? Olha, eu estimo que se você comprar um aparelho topo de linha, você vai estar pagando entre R$ 500 e R$ 750 mil. Um aparelho desse é capaz de fazer em torno de uns mil exames por mês. Então, assim, ele se paga. Tem no SUS o reembolso pelo exame. Existe, está previsto no SUS, o reembolso pela densitometria. Só que a gente vê isso com iniciativas até de cidades isoladamente. Então, tem algumas prefeituras que conseguem receber do SUS para oferecer um densitômetro. Muitas vezes não compra, mas tem uma parceria com uma clínica que tem, então, que atende SUS. Então, eu gostaria muito que nossas clínicas privadas tivessem um espacinho na agenda que nós temos 2.400 densitômetros para receber o paciente do SUS também e para poder receber efetivamente, é quase simbólico o valor, mas ele nunca se concretiza. Então, a gente precisa realmente dos entes públicos favorecerem esse reembolso, talvez, para a gente poder trazer a densitometria para o grande público e não deixar segregado ao serviço privado. Pode sim. Existiria algum equipamento que seria mais, vamos dizer um termo assim, mais simples para tentar incluir ele em algum tipo de centro de especialidade dentro do município? Olha, durante muitos anos sempre foram estudadas novas tecnologias com um custo menor para você poder disponibilizar, mas elas não têm o poder de fazer um diagnóstico como a densitometria tem. Então, ali, a gente levanta a lebre e depois confirma com a densitometria. Então, são métodos que, infelizmente, não evoluíram de método de triagem porque eles têm o famoso falso positivo e o falso negativo. Então, assim, o tirocínio clínico, um médico bem treinado, com uma radiografia na mão e uma anamnese bem feita, ele vale muito mais do que muito equipamento mal utilizado e está disponível na rede. Doutor Bruno, parabéns pela exposição. Eu queria uma dúvida. Desses 2.500 existentes no Brasil, eu imagino que a maioria esteja na região sudeste. O senhor tem ideia de quantos nós temos no estado de Minas Gerais e onde a maioria está localizada? Os densitometria estão concentrados nos grandes centros. Em números exatos, eu não tenho, mas existe esse dado disponível, inclusive no DataSource, eu fiz a pesquisa só para Minas Gerais. Mas os grandes centros em geral têm. Eu sei porque também trabalhei como presidente da Sociedade Brasileira de Densitometria, na época, e nós tínhamos uma demanda muito grande para os serviços do interior quererem praticar uma densitometria de qualidade e se diferenciarem. Então, existia, desde que nós estávamos lá, nós tínhamos um programa de capacitação do centro. muitas vezes, você tem o densitômetro e ele está subutilizado porque o técnico que sabia fazer saiu. Então, nós temos um parque de densitômetros importante e que pode ser aproveitado de uma maneira mais otimizada. Nós estamos elaborando um projeto de lei que eu acho que ele vai ser muito complexo para nós avançarmos aqui na Assembleia, mas nós precisamos começar a fazer essa discussão. Os planos de saúde, hoje, eles formam planos e ofertas de serviços. Saiu uma cartilha. O nosso plano cobre tais, CTI, pediatria, obstetrícia, enfim, vai fazendo uma gama de urgência, emergência, ambulatório. Só que não existe lastro hoje no estado de Minas Gerais para a venda desses serviços da seguinte forma. Hoje, os planos de saúde usam em torno de 70% da estrutura que tem dentro dos hospitais filantrópicos. Ele fala assim, por exemplo, Oliveira tem 10 leitos de CTI SUS e são raros os que têm dois leitos, por exemplo, de SUS e particular. Então, no caso, tem 10 leitos particular. Quais planos que estão usando a estrutura que tem em Oliveira para vender o plano dele? Na maioria das vezes que nós estamos identificando, os planos estão vendendo a cobertura, mas não existe a estrutura para atender esses pacientes. Então, a gente entende que isso fere o direito do consumidor, porque, na maioria das vezes, a pessoa está pagando, por exemplo, um plano de saúde que é R$ 1.500 por mês, mas ele não consegue ter acesso a um ortopedista, a um neuro, ou até mesmo na urgência e emergência. Às vezes, tem que ocupar, antigamente ocupava, Oliveira era 60% SUS e 40% particular quando só tinha 10 leitos SUS. Então, a própria vida suplementar estava ocupando o SUS e o SUS está financiando indiretamente os planos de saúde. Então, a gente entende que os planos não criam novas estruturas para atender a população. Então, a gente precisa mudar isso, principalmente em lei, para que a gente consiga ter, realmente, por exemplo, um plano de saúde que oferta esse serviço de, por exemplo, de CTI, que ele financie em um lugar que tenha realmente para ter esse tratamento. Porque não tem. Eu vejo casos de pacientes que pagam R$ 1.500 por mês um plano de saúde que fica na sala vermelha dois, três dias porque não tem lei de CTI. Então, a gente precisa mudar isso porque vai ter mais oferta e vai melhorar a qualidade do atendimento da saúde por completo. Porque, se, às vezes, o plano não consegue, o paciente vai para o SUS, infelizmente. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Sérgio Nogueira. Eu tenho uma apresentação também. Mas eu vou me ater mais à parte prática. Eu vou passar a dor, o doutor Bruno. Então, eu comecei a direcionar meus estudos para a parte de osteoporose com uma cirurgião de fêmur e pegava também outras fraturas, mas eu vi o transtorno que era para o paciente depois que ele fraturava o fêmur. O transtorno que é para a família, para o paciente, perda sanguínea, internação e essa perda da qualidade de vida. É um termo bem interessante, essa perda de qualidade de vida porque ela reflete, resume muita coisa que acontece com o paciente depois da fratura. Então, eu me questionei e falei assim, o que eu posso fazer para esse paciente antes dele fraturar? Será que realmente a fratura é um acidente? Ela não tem o que fazer para prevenir? E aí, o próprio termo acidente, ele significa que o acidente é uma coisa prevenível. O acidente, ele aconteceu por uma falta de cuidado. Então, essa questão desse cuidado que eu me questionei, o que eu posso fazer para esse paciente antes dele fraturar? E aqui, então, mostra para vocês, em termos práticos, a diferença do osso normal, olha como que é, ele tem esses círculos que são sem osso, mas que está dentro da normalidade, e o que acontece quando a pessoa tem osteoporose. Então, antes de ter uma fratura, tanto da coluna, quanto do punho, quanto do femur, ele tem um afilamento grande, ali é como se fosse um prédio que foi todo corroído por infiltrações, por várias coisas do tempo, e aí ele começa a ter essa perda da resistência. Então, na fratura de femur, era questionável, muitas vezes, elas perguntam, o paciente caiu e quebrou, ou muitas vezes ele quebrou primeiro e caiu depois? Então, o negócio já está tão crítico que ele começa a ter microfraturas, e aí, numa pisada que ele coloca, ele quebra o femur. Então, é uma coisa bem interessante isso, porque nem sempre há queda, às vezes a pessoa quebra antes e depois que ela cai, por causa da fratura, ela perdeu a sustentação. Então, osteoporose é uma desordem esquelética caracterizada pelo complemento da resistência óssea, predispondo ao aumento do risco de fratura. E aqui, esse slide aqui ilustra muito bem o que acontece com o paciente de osteoporose não tratado. Então, uma paciente lá em 1959, ela estava muito bem, depois, em 1989, ela começa com o aumento da cifose, a tradução disso seria corcunda, então, ela tem uma pequena deformidade. Esse momento teria que ter sido um intervido, o médico ter olhado e falado, olha só, essa paciente está com o aumento dessa deformidade da coluna, que é a hipercifose, vamos tratar ela. Só que, infelizmente, ela não foi tratada. E aí, depois, olham para vocês verem como que evoluiu. essa é a parte mais técnica, falando, então, eles sempre perguntam, as perguntas que eu recebo sempre, quando que tem que tratar a osteoporose? Não, a osteoporose, na verdade, ela começa na gravidez, com a alimentação da mãe e depois na amamentação, essas políticas públicas de amamentação são extremamente importantes, porque ali você já está tratando também a osteoporose da pessoa que vai ter lá na frente. na adolescência que vai ter a massa óssea é atividade física, alimentação adequada e na adolescência que é entre 50 e 65, você tem uma perda de 0,5% de massa óssea ao ano, fisiologicamente, e na senilitude que após 65 anos pode chegar até 2%, se não tiver um tratamento adequado. Vou passar a parte técnica. E aqui, então, por que a mulher tem mais fratura do que o homem? É um mito falar que só a mulher tem osteoporose, mas por quê? Porque o pico de massa óssea em torno de 31 anos é bem maior no homem por causa da questão hormonal. Então, ele vai ter uma poupança óssea maior. Então, a perda que ele vai ter com a idade vai repercutir em menos osteoporose em termos estatísticos. A mulher tem o pico da massa óssea menor e, depois, na pós-menopausa, ela tem uma perda muito grande. Então, isso vai repercutir com a osteoporose maior. Aqui, o densitômetro, um exame radiológico, DEXA, é um exame que pode ser realizado pelo técnico, mas ele é laudado por um médico. Então, essa questão técnica poderia ser utilizado esses densitômetros que estão parados fora do horário de pico das clínicas particulares para colocar o técnico para fazer os exames fora do horário comercial pelo SUS e, depois, o médico laudar esses exames. Então, a minha sugestão seria essa, a gente aproveitar esses densitômetros fora do horário comercial e colocar ele para atender a população do SUS e eu acho que seria melhor até do que investir em densitômetros. Lógico que, se o Estado pudesse investir em densitômetros, seria interessante, mas uma sugestão que eu tenho seria isso. Aqui, então, como que é o exame é bem tranquilo. E aqui, então, é um slide que eu gosto muito, que é a questão do que é mais importante em cada fratura, em cada sítio. Então, todos os três é a fratura do quadril, do punho e da coluna, que são as mais relevantes. A fratura mais precoce da osteoporose é a fratura do punho. A do punho que ela ocorre na idade mais jovem, Então, esse paciente com a fratura de fragilidade do punho, chamada fratura de coulis, é o principal paciente que a gente tem que alertar. E um falecido, colega meu do Rio de Janeiro, ele é um dos grandes incentivadores de um projeto, que é o FLS, e ele fez uma variação que é o prévio e refrate. E aí, o que que segue desse prévio e refrate? O paciente que chegou em qualquer centro de urgência, seja serviço público ou privado, ele identificou o paciente como a fratura de fragilidade. Então, o paciente mais jovem que vai chegar com a fratura de fragilidade é do punho. Muitas vezes, esse paciente é tratado cirurgicamente ou com gesso e depois vai para casa e nunca mais fica sabendo. E, 10, 15 anos depois, esse paciente tem, então, uma fratura da coluna ou fratura do fêmur. E aí, você vai perguntar o que que aconteceu nessa época? Nada. Eu fiz fisioterapia, o médico me deu alta, não falou nada. Então, esse é um paciente de alto risco, um paciente que teve fratura do punho, porque ele vai ter uma idade mais nova, não vai ser tratado e 10 anos depois, 15 anos depois, ele pode ter uma fratura, então, do fêmur ou da coluna. A questão da fratura da coluna é que nem sempre ela é cirúrgica, a maioria das vezes ela não é. Então, por isso que, muitas vezes, o paciente tem uma dor nas costas e passa desapercebido. Ela é cirúrgica quando você tem uma compressão da parte neurológica. Então, nesses casos, a ressonância seria importante. Nesse caso, na osteoporose, a ressonância é mais importante no caso da fratura de coluna quando você tem uma parte óssea, ela vai para trás. A gente chama de retropulsão e aí comprime a parte neurológica. Então, nesses casos, a ressonância é importante para ver se o paciente vai ser o caso cirúrgico ou não, porque comprime os nervos que levam a força para as pernas. E a fratura do quadril, então, ela vai ser em uma idade um pouco mais alta do que o paciente da fratura do punho, ela vai ter menos incidência do que a fratura da coluna, mas ela é extremamente importante, porque ela é que tem maior mortalidade e maior morbidade, é que vai fazer maior perda de qualidade de vida do paciente. Então, essa questão desse prévio refrate era muito interessante, porque eles perguntavam para o médico do pronto-socorro, por que você não encaminhou o paciente com fratura do punho para o fragilidade para tratamento? Ah, porque eu não tenho tempo, eu atendo no pronto-socorro, é sempre lotado, eu não tenho tempo. Então, o doutor Bernardo Stonick, ele criava uma situação que ele colocava no relógio que o médico gastaria 30 segundos apenas para falar com o paciente que ele tinha que procurar um tratamento especializado, então, que ali ele vai perder a chance de ouro do paciente. Então, ele marcava no relógio, você teve uma fratura de fragilidade, você tem que procurar um atendimento especializado, só isso. Então, o projeto dele se simplificava nisso. Então, é uma coisa bem interessante e que vai evitar maiores complicações. A questão das quedas, e aqui, para mostrar para vocês, então, o que acontece com o osso. Então, o osso, ele vai achatando. No lado esquerdo, tem mostrando os ossos normais e depois o osso, quando ele tem a fratura, como é que ele vai achatando, ele vai perdendo a resistência. Aqui também, o tanto que o paciente vai perder na altura. Vou passar aqui a parte mais prática. E aqui, então, para vocês saberem, eu sou cirurgião de fêmur, de bacia, essas são as cirurgias que a gente mais faz. Então, quando você tem uma fratura, do fêmur sem desvio, você coloca aqueles dois parafusos. Quando você tem a fratura do fêmur com desvio, a gente tem que colocar uma prótese. Então, todas são cirurgias caras, onerosas, para o sistema público e particular, tanto do SUS, quanto do sistema de saúde suplementar. Então, realmente, não tem comparação, tanto que é muito mais barato você investir na prevenção da osteoporose avançada do que você ficar fazendo essas cirurgias. Coisa que pode ser orientada ao paciente, o cálcio, vitamina D, exercício, prevenção de quedas, o ganho de peso seria o ganho de massa muscular, porque o osso e o músculo, eles literalmente andam de mão dadas. Então, a pessoa tendo um osso, um músculo bom, ela normalmente vai ter um osso bom também, e a pessoa parar de fumar também, que como fator isolado também, ele tem significância estatística. A alimentação, os leites e derivados e verduras escuras são extremamente importantes, as calorias vazias também, a pessoa só ganhar gordura, ela não está ajudando nada para ela. E a questão da massa muscular também, ela não está ajudando nada. A atividade física, ela tem que ser adequada, o paciente do lado esquerdo, então, ele tem uma própria percepção menor, então, esse paciente orientado você vai fazer uma caminhada com cuidado. O outro paciente já tem uma massa muscular, uma própria percepção melhor, ele tem uma noção melhor do corpo dele, então, você pode até liberar para fazer uma caminhada mais rápida. Lembrando que nós não somos todos iguais, então, os tratamentos têm que ser individualizados. Então, concluindo, é importante, então, a gente focar nessa política pública, tanto para ajudar o SUS, quanto para a saúde suplementar, para tratar o paciente antes dele fraturar. Então, em números estatísticos, o percentual de pacientes com osteoporose que fraturam é maior, em termos de estatística, desse grupo, mas, em números absolutos, os pacientes mais fraturados são os grupos osteopênicos. Então, em números absolutos, os pacientes com osteoporose são, com osteopenia, eles fraturam em número absoluto mais do que os de osteoporose, porque o grupo com osteoporose é menor. Então, a gente fala assim, nós vamos tratar só os de osteoporose, está errado. Então, o paciente tem que ser individualizado, igual eu falei, não são todos iguais, então, tem que ser individualizado e tem que ser, o tratamento tem que ser pesquisado a causa da osteoporose, o paciente que já teve uma fratura, mas que tem osteopenia na dentometria, ele tem que ser tratado como osteoporose, o paciente que teve várias fraturas da coluna, muitas vezes, a própria dentometria dá um falso negativo por causa do achatamento das vértebras, então, o paciente tem que ser individualizado, tem que ser avaliado, e é o que eu falo, é olhar cada paciente de maneira individual. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição. Agora vamos passar a palavra para o Júlis, para colocar, acho que tem um vídeo também, Pessoal, gostaria de exibir o vídeo do doutor Wagner Nogueira, aproveitando, deputado, ele manda um grande abraço, é um admirador seu, doutor Wagner Nogueira, do Hospital da Baleia, é uma pessoa fantástica, e ele tem um pouco a dizer. Inclusive, além do abraço, ele me pediu que futuramente podermos falar em alguma audiência pública ou em um momento mais adequado a respeito das OPMS, é um tema que ele considera sensível, e pediu que eu deixasse registrado aqui também. É só apresentar o vídeo. Muito obrigado. Salve, salve. Quero saudar inicialmente ao deputado Lucas Lasmar pela iniciativa dessa sessão em que se vai conversar sobre a questão da osteoporose. realmente eu estou aqui me prevenindo, tomando um pouquinho de vitamina D natural, porque a osteoporose realmente é uma patologia, né, silenciosa, que se manifesta quando a pessoa apresenta alguma das complicações. E as complicações são várias, sendo as mais relevantes as complicações ortopédicas, em que tem as fraturas, e a partir daí causando uma grande morbidade e realmente um custo muito grande para o indivíduo que sofre a sua lesão e também para a sociedade como um todo. Porque o custo de tratamento, o custo emocional para toda a família realmente é extremamente valoroso, não é isso? E quero dar os parabéns a Tópicos do Brasil, que é uma ONG que cuida de situações de saúde com muita seriedade e recentemente no Hospital da Baleia proporcionou a avaliação de centenas de pacientes através da iniciativa do seu Osteotruck, em que proporcionou exames de densitometria óssea para avaliação da questão da osteopenia e da osteoporose. Então fica aí a minha mensagem a toda a Comissão de Saúde da relevância da iniciativa da Osteotruck, da importância e da boa relação que tem com o Hospital da Baleia, que sem dúvida é uma instituição das mais séries de saúde pública do Brasil e de Minas Gerais. E aproveito esse momento para que seja levado a toda a Comissão de Saúde a importância da valorização do profissional médico. O mês de outubro em que se comemora o Dia do Médico é um mês em que temos várias campanhas do outubro rosa, essa questão relativa ao câncer de mama. Nós temos a importância da valorização do profissional médico que é o principal responsável pela assistência e manutenção da saúde e qualidade de vida das pessoas. Minas Gerais tem uma qualidade de assistência excepcional, mas o profissional médico precisa ser mais valorizado, assim como em outros estados. Temos um modelo recente que é o estado de São Paulo em que existe uma valorização do trabalho profissional. Então, parabéns a todos, fica aí meu grande abraço. Eu sou o Wagner Nogueira, médico ortopedista do Hospital da Baleia e tenho o prazer de participar de iniciativas positivas como o Osteotruck e outras medidas a mais em prol da saúde do Belo Horizontino, do Mineiro e do Brasileiro. Um grande abraço a todos. Bacana. Quero agradecer a contribuição do doutor. Eu acho importante quando a gente também traz para o assunto aqui dentro da Assembleia, mas também faz entregas para a sociedade. Hoje, o Osteotruck vai estar aqui para a gente poder também atender a Assembleia e também a população que estiver próxima hoje a gente tem milhares de funcionários aqui na Assembleia, então a gente quer realmente fazer com que o nosso discurso chegue na ponta e faça a diferença. Vou passar a palavra para a nossa vereadora Nara de Belo Horizonte, uma mulher aguerrida que você pode ter certeza que tenho muito orgulho do seu trabalho, de tudo que você faz, em defesa da educação, em defesa da saúde. A pedido da Nara, nós chegamos a quase um milhão de reais de investimento nos hospitais da região metropolitana, então, o nosso trabalho vai continuar, a Vilnara. Vamos juntos. Bom dia a todos. Eu quero agradecer ao deputado Lucas Mar pelo convite e agradecer também a participação de todos. Essa audiência pública foi uma aula. Eu tenho certeza que todos nós sairemos daqui com outro olhar nesse mês de outubro, como já foi dito, que é esse mês de atenção à mulher, ao câncer de mama e também a osteoporose. Isso é muito importante e eu quero colocar o meu gabinete para a gente ajudar nessa discussão, para a gente somar nessa luta e buscar condições melhores de saúde para todos. Eu saio daqui com o meu coração tranquilo, sabendo de tudo que já avançou e também dos desafios, que não são poucos, e a gente não pode se furtar a eles. Então, a gente está junto mais uma vez e quero agradecer a oportunidade de participar e dizer que a gente está à disposição, o gabinete lá na nossa Câmara Municipal, a professora Nara, à disposição para a gente contribuir de fato com essa luta. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Nara. Vou passar a palavra para a Simone Conde, empresária, para ela poder usar um pouquinho. Eu fiz o exame de decitometria e deu a... Levanta ele um pouco mais a base dele. E aí eu tinha a osteopenia. E assim, me levada para a idade. Então, passou alguns anos, eu fui... participei de um projeto piloto onde eu tomei um soro intravenoso e que eu acho que foi, assim, excelente, porque anos depois eu tive uma queda no quadril, não tive nada, nenhuma fratura. Então, eu acho que o fato de eu prevenir tanto com o exame e depois com com esse tratamento foi muito bom. Acho que deve... deve ser mais divulgado para que pessoas possam fazer, porque o meu acidente foi doméstico, não tive absolutamente nenhuma fratura e foi muito feio. E é isso, só para constar mesmo. Obrigado, Simone. Eu vou abrir a palavra para a doutora... Dona Irene, para falar um pouco sobre o testemunho também do seu tratamento. Se a senhora puder falar um pouquinho para nós. enquanto ela chega eu vou contar um caso que é, assim, até para falar um pouco do que eu vivi em casa, meu pai também tem osteoporose, meu pai tem prótese bilateral no quadril, no cotovelo, uma platina no outro braço, a gente chama de bionicão, porque é um cara que está quase todo reconstruído, mas, infelizmente, a gente não identificou a questão da doença no momento oportuno e a gente viveu a dor de várias vezes estar no hospital em cirurgias importantes, que a gente sabe que toda cirurgia tem seu risco, independente de qualquer que seja, então a gente precisa realmente trabalhar na prevenção, porque eu tenho certeza que aliviaria muita dor da família, do próprio paciente em si, então, realmente o que a gente discute aqui, existe um problema lá fora e essa construção aqui em conjunto eu acho que a gente vai conseguir sim mudar a vida de muitas pessoas e quero ser um grande apoiador da Tópicos Brasil, a gente vê uma possibilidade de mandar uma emenda parlamentar para a gente poder impulsionar ainda mais e levar para os municípios pequenos essa possibilidade do exame e mudar a vida das pessoas e a gente mudar a vida da pessoa, mas a gente não sabe o resultado, igual mesmo a Simone disse, ela teve quedas, mas ela está bem isso traz uma segurança familiar, estrutural, então, essa é a nossa missão, é salvar vidas. Bom dia, eu me chamo Irene, pode chegar mais um pouquinho, e moro na cidade Esmeraldas, eu comecei com um alongamento, aí me deu uma fratura na coluna, aí procurei o médico, cheguei a fazer raio-x, acusou, aí depois disso procurei o doutor Bruno, né, Muzi, e hoje eu faço tratamento com ele, e está sendo excelente, né, tomo as minhas injeções de seis, de todos os meses, né, uma vez por mês, né, e o resultado está sendo ótimo, né, eu faço musculação, faço pilates, né, caminhada, sou muito ativa, então, está tudo ok comigo, coisa boa, eu falo sim, né, para o nosso tratamento, né, coisa boa, Deus te abençoe, amém. Agora eu vou passar a palavra para o Leonardo de Assis Beluso, que é a referência técnica da coordenação médica da FEMIG, está representando o secretário de Estado, Fábio Baqueretti. Obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite, eu trabalho na Gerência de Diretrizes Assistenciais da FEMIG, e eu parabenizo a iniciativa, porque é um tema, assim, muito importante a ser abordado pela sociedade, abordamos aqui a questão da idade, né, de você conseguir agir de uma forma preventiva, e se você não consegue prevenção, se você não tiver o diagnóstico, né, da situação. Além da idade, temos outras situações, né, tem várias doenças que têm a indicação do exame, doenças oncológicas, doenças reumatológicas, algumas situações relativas ao tratamento de doenças infecciosas também, eu digo isso porque eu sou médico infectologista, e eu tenho dificuldade, às vezes, de ter acesso ao exame, porque nós usamos uma medicação que causa osteopenia, que é o tenofobia, é uma medicação usada no tratamento do HIV, então, além dessas indicações, tem doenças hematológicas, gastos intestinais, de absorção, nutricionais, doenças psiquiátricas, então, assim, a gama de indicações do exame, ela é ampla, ela é, supera essa questão da idade, então, uma dificuldade, assim, digamos assim, hospitalar, é você receber um paciente que está sob risco de fratura, e você não saber sobre isso, até mesmo para você indicar os cuidados com esse paciente quando ele está internado, que ele, durante a internação, ele pode desenvolver uma fratura, uma queda e uma fratura, e algumas vezes nós não estamos sensíveis a isso, em ambiente hospitalar, por quê? Porque não houve acesso ao exame. Então, mais uma vez, eu parabenizo essa questão de estar sendo exposto à sociedade e a importância do exame para a gente entender a necessidade do paciente, mesmo ele internado, a gente precisa entender isso. O Frederico, ele até é reumatologista, é uma questão da própria especialidade, algumas doenças, também evoluem com essa forma, o doutor Bruno, ortopedista, falou muito bem sobre isso, e a questão de... Desculpa, o doutor Bruno é ginecologista, e citou até questões de tratamento não farmacológico, a questão da condução desse paciente, muitas vezes, questões nutricionais, podem estar envolvidas, como carência de vitamina D, questão do suplemento de cálcio, que muitas vezes a gente não fica claro essa indicação, porque não tem acesso à informação. Então, é superimportante esse debate com a sociedade, porque chama atenção de uma necessidade mesmo, nós temos a necessidade de fazer o diagnóstico, de esclarecer quais são as pessoas na sociedade que estão sob o risco. Então, somos valoráveis, claro, a essa iniciativa, e melhorar o acesso a todos, às pessoas que têm essa necessidade de... Não só na idade, mas às vezes têm alguma patologia associada que necessita dessa avaliação e isso é muito bem-vindo. Posso fazer uma contribuição? Parabenizar por essa lembrança importante. Muitas vezes a osteoporose vem a reboque de outras doenças, ela vem a reboque do câncer de mama, ela vem a reboque do paciente que convive com o HIV. Eu tive uma experiência muito rica quando eu fui convidado para falar, lá no Grafrinle, lá no Rio, por uma infectologista, pela Tânia Vergara, que via nos pacientes dela a necessidade de tratamento. E ela falava, Bruno, eu quero aprender densitometria, Bruno, onde é que faz densitometria? Então, a gente vê que hoje qualquer paciente de doença crônica que tem perspectiva de vida longa acaba culminando nesse lugar comum da osteoporose e fraturas, uma coisa que você já pensou, você tratou tão bem seu paciente, controlou a carga viral dele durante muitos anos, ele está feliz da vida e vai lá e sofre uma fratura e você fala, nossa, eu esqueci de olhar a osteoporose. Então, nós não podemos esquecer, é o diabético, é o paciente reumático, é o paciente oncológico e é o paciente que convive com o HIV, sim, eles têm direito a olhar para frente. e eu brinco com os nossos pacientes que se ela está aqui, às vezes a paciente está lá no meu consultório, eu falo, se o doutor te mandou aqui, é porque ele acha que você vai viver muito. Então, nós queremos que vivam muito e que vivam bem. Exato. Muitas das vezes, assim, são duas coisas que andam juntas, assim, com as medicações que a gente usa no tratamento do HIV. essa medicação específica, o tenofovir, ele causa alterações renais e causa alterações ósseas. Então, muitas das vezes, a gente fica um pouco cego em relação às alterações ósseas. Então, eu sou mais sensível à alteração renal, porque eu estou ali vendo sempre, avaliando sempre o paciente e acaba assim, eu retiro a medicação em função de uma alteração renal, mas a alteração óssea, eu acabo não sendo sensível a isso. Então, seria muito importante, até mesmo para essa população, o acesso ao exame. Eu gostaria de solicitar a todos os membros aqui da mesa, se a gente pudesse anexar no site da Assembleia, que vai ter um campo que é dessa audiência de hoje, colocar a apresentação de vocês, que ela é muito rica, para que as pessoas tenham acesso e isso aconteceu muito no ciclo de debate que a gente fez sobre o endividamento do Estado, onde a imprensa conseguiu pegar os dados técnicos, porque, às vezes, o discurso político não é muito interessante para a matéria jornalística, mas o técnico é sim, então, eles terem esse acesso seria muito importante para a gente poder avançar. E gostaria de pedir ao doutor Leonardo uma reunião com o Fábio Baqueretti, até, se fosse possível, a gente sentar aí todos juntos, para a gente debater sobre uma construção de uma política sobre oceoporose, porque eu acredito que o Fábio fez um grande avanço, depois de muita cobrança nossa aqui na Comissão de Saúde, sobre a questão de mamógrafos. A gente mostrou que o tratamento em si, dentro das acons, é muito mais caro do que a prevenção, e a gente precisaria de mamógrafos de mamógrafos mais modernos, porque os que estavam no Estado já estavam obsoletos, fazendo diagnóstico que, às vezes, colocava até mesmo o custo de todo o investimento em risco. E aí eles fizeram esse fornecimento de mamógrafos, se eu não me engano, foram quase 70 mamógrafos, eu acho que no Estado, ou 30. Então, eu acho que a gente pode avançar, sim, numa conversa com o Fábio, e eu acredito que ele é sensível a essa pauta. Aí a gente vai fazer um requerimento aqui na comissão para a gente poder solicitar essa reunião, que eu acho que seria muito importante. Dez densitômetros resolviam o nosso problema. Pois é. A gente está falando de o quê? Cinco milhões de reais? Exame tem alta saída, o custo é baixo, o gato é só impressora. Pois é. Então, eu consigo fazer muito exame. Pois é. E a gente pode anexar também a estrutura desse aparelho dentro dos CAEs, que é específico para as mulheres. Porque a gente tem, se eu não me engano, são dois CAIs por macro-regiões, onde oferecem mamografias, ginecologia, vários exames para o cuidado da mulher. Independente que seja no local de mulher, a gente pode também tratar os homens que têm o diagnóstico identificado ou os sinais dele. Eu acho que a gente consegue avançar nisso. Eu vou colocar aqui também mais dois requerimentos. O deputado aí se subscreve, requer a vossa senhoria nos termos regimentais, seja encaminhado ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que as notas taquigráficas da 17ª reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular, realizada hoje, dia 21 do 10, seja anexado ao projeto de lei 2787-224, que cria a Semana Estadual de Prevenção e Controle à Osteoporose, para cumprimento do disposto da Lei 22.858 de 2018, que fixa critérios para a instituição de datas comemorativas estaduais. Não, pode ser. Pode ser melhor. Estamos enviando também o presidente da Comissão de Saúde, o deputado aí se subscreve, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para facilitar e ampliar o acesso aos exames de diagnóstico de osteoporose, tais como a densitometria óssea, reduzindo o tempo entre o período médico e a sua realização, requer ainda que o acesso oportuno ao diagnóstico da osteoporose seja incluído como tema nas próximas reuniões de CIB e macro do Estado. É onde todos os secretários municipais se reúnem mensalmente nas superintendências de Estado. E também eu vou abrir a palavra se alguém quiser participar, fazer uma contribuição que seja na plateia. Alguém tem mais alguma? Alguém quer fazer mais uma contribuição aqui na mesa? Tem mais um vídeo? Por favor. Seu nome... É importante porque fica gravado, aí precisamos... Bom dia a todos. Meu nome é Solange Dallana, eu também sou representante da Amgen, sou farmacêutica de base, a gente trabalha com jornada do paciente. E é só para esclarecer a pergunta do senhor com relação à disponibilização desses medicamentos, agora atualizando, o Ministério da Saúde já está disponibilizando no SUS, foi aprovado para pacientes de mulheres com 70 a mais e agora também foi estendido a expansão para todas as mulheres que tenham acima de 50 anos osteoporose grave. O que é importante é dizer que o Ministério já tem disponibilizado esse medicamento e aí é importante também essa organização do Estado à medida que eles identificam pacientes e se comuniquem com o Ministério, porque o Ministério não distribui à medida que você tem a solicitação do Estado. Então, só para esclarecer, são medicamentos de compra centralizada, governo federal compram e distribuem para os Estados à medida que tenha todo o processo de LME, todo o processo que o Estado se organiza. Então, a importância também de ter essas discussões dentro de de Gnóstica segurar a jornada do paciente para que esses pacientes possam ter a sua necessidade atendida de acordo com todos os medicamentos que estão disponíveis no arsenal terapêutico. Obrigada. Muito obrigado. Essa informação é muito rica. A gente vai encaminhar para os secretários também as portarias e deliberações. Deputado, bom dia. Meu nome é André, faço parte da equipe da Tópicos Brasil. Queria passar um vídeo da ação do Osteo Truck que está acontecendo ao vivo agora aqui na Assembleia. Por gentileza. Pode rodar o vídeo. São pessoas que foram convidadas para participar aqui da audiência, mas acabaram direcionando lá já para fazer o teste. Mas o mais importante é isso. Deputado, outra coisa. Eu participei ativamente dessas ações e, assim, centenas de pessoas com mais de seis meses para ser atendida e muitos relatos de pessoas que praticamente estão na média de 70, 80 anos e que cuidam das suas famílias e dos seus netos. Então, são pessoas que são ramo de família. Então, assim, por causa de um tratamento, uma falta de um tratamento, uma perda de uma pessoa dessa pode deixar de ajudar muitas pessoas. Então, é isso que queria deixar esse relato aí no dia a dia das ações. Obrigado. Quero ter sua contribuição. Se o senhor puder também se posicionar sobre a questão do Projeto de Lei 2.787, só para a gente... Sim, também aprovo e parabéns pela... Será que você poderia também falar? Pela iniciativa. Obrigado. Obrigado. É, só para posicionar como cidadã... é porque precisa só de ser registrado? Eu vou me posicionar como profissional, sou farmacêutica de base, como eu já falei, sim para todos os projetos que ele olha na jornada do paciente. Porque eu acho que toda a comunidade, toda a sociedade, ela olha para o bem-estar do paciente, quer seja através da cura ou através do controle da doença ou até na qualidade de vida desses pacientes. Então, todo o projeto que ele olha, toda a jornada, desde o seu diagnóstico, da educação, porque é importante, são barreiras que vão além de financiamento, eles são importantes para a sociedade, para a educação da sociedade. Obrigada. Bom, eu quero agradecer a presença de todos, eu acho que foi muito rico o nosso debate sobre esse tema da osteoporose e a gente espera que tenha um encaminhamento importante junto com a Secretaria de Estado de Saúde para que a gente possa realmente fazer uma política que possa funcionar, a lei vai vir para contribuir, vai vir uma outra lei para conscientizar e também a gente poder fazer jus ao nosso mandato e também cuidar da saúde pública do nosso Estado de Minas Gerais. Obrigado a todos. Gostaria de convidar a todos para participar do Ocel Truque, que está ali no pátio da Assembleia e também já leio que o requerimento que a gente encaminha ao Secretário do Estado de Saúde pedido de providência para facilitar ampliação e acesso de exames diagnósticos. Não sei se eu já tinha feito. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos.